Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo tópico do curso Teoria da Elasticidade. Agora vamos abordar o tensor tensão. Vamos lá? Teoria da Elasticidade, tópico 2, tensor tensão. Então, terceira parte. Nesta parte, vamos abordar as tensões principais e a interpretação física dos invariantes de tensão I1 e J2. Então, vamos considerar as tensões principais. E esta figura ao lado, onde temos os planos X1, X2, X2, X3 e X3, X1 perpendiculares entre si e o plano A, B, C. Nos planos perpendiculares entre si, nós temos os tensores tensão Tau e J, agindo sobre eles. E neste plano A, B, C, temos a tensão T, I aplicada no plano Ni. Este plano Ni, por definição, é o nosso plano A, B, C. E vamos usar a forma de Couchi, que associa as componentes da tensão no plano I com as componentes das tensões nos planos perpendiculares entre si e o cosseno diretor na direção J. Bem, então, nós vamos agora considerar que neste plano A, B, C, atue apenas uma tensão perpendicular ao plano. Eu estou chamando de Tau, que ela está sendo aplicada na direção Ni. Esta direção Ni, por definição, é a direção perpendicular ao plano A, B, C. Então, nós podemos escrever que esta tensão Tau é dada pelo módulo Tau vezes o vetor unitário Ni, que é perpendicular ao plano A, B, C. Então, nós podemos escrever que cada componente deste tensor Tau na direção I, da forma que está aqui, será o produto escalar do tensor Tau com o vetor unitário na direção I. Isto aqui pode ser escrito também desta forma que está aqui, isto aqui, isto aqui pode ser escrito também desta forma que está aqui, onde eu vou substituir o tensor Tau por esta expressão que está aqui em cima, Tau vezes Ni. E agora nós temos o produto escalar do tensor Tau, com o vetor unitário na direção I, dos três eixos cartesianos. E este produto escalar que está aqui, nós podemos escrever como sendo a componente deste vetor unitário Ni na direção I. Agora, vamos comparar esta última equação com a primeira e escrevermos que Tau vezes NiI é igual a Tau IJ NiJ. Bem, agora vamos substituir Tau IJ NiJ, onde o ΔJ é o Δ de Kroneck. Portanto, a expressão anterior fica escrita desta forma que está aqui. E daqui nós tiramos, passando o lado direito para o lado esquerdo, que este produto é igual a zero. Esta é a conhecida equação característica das tensões. De fato, o que nós temos aqui são os somatórios. Para cada valor de i, o i não se repete, não é um índice que se repete. Para cada valor de i, nós temos um somatório em j. Como o i varia de 1 a 3, então nós temos três equações aqui. Então, de fato, nós temos aqui um sistema de três equações lineares. Vamos trazer a última equação para cá. Então, o j é o índice mudo e o i é o índice livre. Expandindo esta equação, considerando que i varia de 1 a 3 e o j também varia de 1 a 3, nós temos essas três equações lineares em i1, i2 e i3. Para cada valor de i, nós escrevemos uma equação. Quando i é igual a 1, temos a primeira equação. Quando i é igual a 2, temos a segunda equação. i igual a 3, a terceira equação. Onde utilizamos que, quando dois índices se repetem, no caso aqui é o j, subtentes que têm uma soma sobre este índice. Como este sistema de equação é homogêneo, só existe solução única, não trivial, se o determinante dos coeficientes das variáveis ni, i for zero. Então, deste determinante nulo, nós vamos encontrar os valores de tal. Teremos três valores de tal. Então, resolvendo o determinante, podemos escrever desta maneira que está aqui. Como tal ij é igual a tal j i, mostramos isso nas aulas anteriores, então nós temos esta equação do terceiro grau para o tal. Vou chamar cada parêxte-terço por um símbolo. Então, o i1 será este primeiro termo, o i2 será este segundo termo, e o i3 será este terceiro termo. Bem, com isso, nós podemos escrever a primeira equação desta forma que está aqui. A solução desta equação nos dará três valores para a nossa incógnita tal. Bem, então nós teremos três soluções para a tal, que vamos chamar de tal 1, tal 2 e tal 3, uma vez que esta equação é uma equação do terceiro grau. Torcemos esta equação para esta primeira linha e vamos fazer as seguintes observações. observamos, primeiramente, que as tensões principais, ou seja, os valores de tal 1, tal 2 e tal 3, não dependem do sistema de referência. Nós observamos aqui que não aparece nenhuma variável x1, x2, x3, ou x1', x2', x3'. Então, tal não depende do sistema de coordenadas. Segundo a constelação, em consequência disso, esses parâmetros i1, i2 e i3 são constantes, independentes do sistema de coordenadas. Então, nós dizemos que i1, i2 e i3 são invariantes a uma rotação de eixos coordenados. Então, nós vamos chamar i1 de primeiro tensor invariante, i2, o segundo tensor invariante, i3, o terceiro tensor invariante. Invariante por quê? Porque eles são invariantes a uma rotação de eixos. como observamos anteriormente que tal ij é igual a tal j i, e essas tensões são reais, são aquelas tensões que estão atuando naqueles três planos ortogonais que nós apresentamos anteriormente. Então, esta equação admite três soluções reais que nós vamos chamar de tal 1, tal 2 e tal 3, que são conhecidas como tensões principais. Para cada solução, tal 1, tal 2 e tal 3, existe um plano normal à direção de cada uma. Esses planos são chamados de planos principais. Nesses três planos principais, existem apenas tensões normais, por definição daquele plano ABC que apresentei anteriormente. Portanto, não existem tensões de cizalhamentos nos planos onde estão atuando as tensões tal 1, tal 2 e tal 3. Como essas tensões, tal 1, tal 2 e tal 3, são perpendiculares a cada um dos três planos principais. Então, esses três planos principais são também ortogonais entre si. Os eixos normais aos três planos principais são definidos como eixos principais. Então, nos planos principais só atuam forças normais a eles, não atuam forças cizalhantes. Os eixos perpendiculares a esses planos nós chamamos de eixos principais. Então, voltemos aqui para a equação cúbica cujas soluções são tal 1, tal 2 e tal 3. Quando nós substituímos essas soluções tal 1, tal 2 e tal 3 naquele sistema de equações lineares e, utilizando a condição V, o versor ni é unitário, ou seja, a soma das suas componentes ao quadrado vale 1, então, nós podemos obter para cada valor de tal os respectivos valores das projeções do versor unitário ni nas direções dos três eixos 1, 2 e 3. São os respectivos cosseno diretores de tal 1, tal 2 e tal 3. Bem, então, voltando para esta matriz das tensões. Bem, esse I1, que é a soma dos elementos da diagonal desta matriz, nós podemos escrever desta forma, por quê? Porque nós estamos repetindo dois índices e, quando dois índices se repete, subtende que é a soma. Então, o que nós estamos escrevendo aqui é exatamente esta soma que está aqui em cima. Então, I1 representa a soma dos elementos da diagonal desta matriz, ou seja, é o traço deste tensor tal. O I2, que aparece na estraguinha, pode ser escrito também em termos destes determinantes que estão aqui. E estes determinantes que estão aqui são os cofatores paralelos do determinante 3x3 que está aqui em cima. Por exemplo, este primeiro determinante é dado por este cofator aqui, tal 22, tal 23, tal 23, tal 33. Este segundo determinante é o cofator de tal 12, tal 23, tal 13, tal 33. E este determinante é este cofator. Tal 12, tal 22, tal 13, tal 23. Então, o I2 representa a soma dos cofatores paralelos aos elementos da diagonal desta matriz dos tensores. E, finalmente, o I3, que é esta terceira linha que está aqui, é exatamente o determinante desta matriz que está aqui em cima. Nós escrevemos desta forma. Então, o I3 representa o determinante da matriz do tensor. Vamos agora analisar os valores desses três tensores nos planos principais. Os planos principais são aqueles planos em que não existe tensão de cisalhamento. Todas as tensões são normais aos respectivos planos. Então, vamos lembrar aqui a equação terceiro grau e comparar com o resultado que obtivemos para as tensões, que também é uma equação terceiro grau, onde o τ representa a variável x, o A2 representa menos I1, o A1 representa mais I2 e o A0 representa menos I3. Então, fazemos esta analogia entre a solução das tensões que acabamos de obter com a equação do terceiro grau. e sabemos da forma de veta que os coeficientes A0, A1 e A2 estão associados às três soluções de x, x1, x2, x3, desta forma que está aqui. O A0 menos o produto das três soluções, o A1 é a soma dos produtos das soluções e o A2 é menos a soma das três soluções. Então, vamos utilizar estas fórmulas de veta para escrever que o I3 seria, então, o produto das três soluções, o I2 seria a soma dos produtos das três soluções e I1 a soma das três soluções. Então, a partir da solução da equação terceiro grau chegamos também a esta conclusão que está aqui. E nos planos principais I1 e I2 e I3 são escritos desta forma em termos das tensões principais. Então, nós temos três tensões principais e temos três planos principais que eu estou desenhando aqui. Então, a tensão T1 está perpendicular a este plano 1, a tensão T2 perpendicular ao plano 2 e a tensão T3 perpendicular ao plano 3. E, nestes planos não existem tensões de cisalhamento. Portanto, a matriz tensorial da tensão é escrita desta forma aqui. Nós temos apenas os elementos da diagonal tal 1, tal 2 e tal 3 e fora da diagonal todos os tals são zero uma vez que não existe tensão de salhamento nos planos principais. Então, reescrevendo I1, I2 e 3 em termos de tal 1, 1, tal 2, 2, tal 3, 3, etc. E, lembrando que paralelo aos planos não existe tensão, então, estas três equações em branco se reduzem a estas três equações em azul quando consideramos estas igualdades que estão escritas aqui em cor branca, que é o mesmo resultado que obtivemos anteriormente a partir dos planos principais de tensão. portanto, I1, I2 e I3 são invariantes do tensor tensão, ou seja, seus valores também são independentes da rotação dos eixos coordenados e dados para essa expressão em azul. Agora, vamos definir o tensor desviador representado pelo símbolo SJ, dado por esta equação que está aqui, SJ é igual a tal IJ menos um terço de tal K de K ΔIJ, onde ΔIJ representa o Δ de Kronecker. S, uma matriz do tensor desviador e os elementos de entrada são os SJ. E definimos o tensor J1 como sendo o traço dessa matriz, ou seja, como sendo o somatório de S e I. Como I se repete, significa que isso aqui é uma soma. Então, nós temos S1 mais S22 mais S33. E esse valor nulo é tirado da primeira equação. Quando o I é igual a J, nós vamos ter do lado direito TAL I I um terço de TAL K K ΔII. Quando aqui for ΔI, o I vai se repetir, significa uma soma em I. E o somatório do Δ de Kronecker, o I variante de 1 a 3, vai de 3. Esse 3 daqui cancela com 3 daqui. então, vai ficar SI é igual TAL I I menos TAL K de K. Ora, TAL I é um somatório em I. TAL K K é um somatório em K. De maneira, esse somatório em I é igual ao somatório em K e eles se anulam. E aí, nós obtemos esse resultado que é SI de I é igual a zero. O J2 é definido como sendo o traço da matriz ao quadrado, que é dado por essa expressão que está aqui. Ou seja, J2 é igual ao meio do somatório de S1 ao quadrado com S2 ao quadrado e S3 ao quadrado nos eixos principais de S. Bem, agora vamos substituir esta equação aqui embaixo. nós vamos obter que J2 é dado por esta equação. Um sexto vezes o somatório desses quadrados aqui. E o J3 é definido como um terço do traço de S3 e pode ser escrito desta forma que um terço o traço de S3 é dado por essa expressão que está aqui onde cada termo SJ, SJK e J2Ki são obtidos a partir desta primeira equação do tensor desviador. Bem, então vamos ver as tensões octaédricas. Vamos voltar para esta figura e considerar aqui uma tensão tal de que é normal ao plano ABC e uma tensão tal de Mi que é paralela ao plano ABC. Pronto. Das equações de transformação geral dos tensores tensão é um dado ponto nós encontramos esta expressão que está aqui. Tal IJ' é igual a este produto vezes tal MN. Bem, este tal IJ' nós vamos definir como sendo o tal neste plano ABC. E o tal MN são as tensões nos planos X2, X3, X3, X1, X1, X2 perpendiculares entre si. Então, neste caso, o tal primo IJ, quando o I for igual a J igual a Ni, vai ser o próprio tal Ni de Ni, essa componente perpendicular ao plano ABC. E estes termos que estão aparecendo aqui, AIM, AJN, quando o I for igual a J igual a Ni, vai ser simplesmente isso que está aqui. Bem, então, fazendo essas definições, voltamos agora a utilizar a primeira equação. Então, tal primo IJ vai ser o tal Ni, Ni, esse produto dos A's vai ser isso que está aqui, e a primeira equação passa a ser escrita desta forma que está aqui embaixo. Trazemos esta equação para cá. Como os planos ortogonais são os planos principais, agora, neste caso aqui, nós estamos considerando que estes três planos ortogonais, o plano X2, X3, X1, X3 e X1, X2, sejam os próprios planos principais, ou seja, nesses planos nós temos apenas a tensão tal 1, a tensão tal 2 e a tensão tal 3. Então, nós escrevemos a primeira equação em amarelo utilizando a última equação em amarelo nesta forma que está aqui. Utilizando as propriedades do delta de Cronin, podemos escrever que tal ni de ni é igual a ni n ao quadrado tal mn. Como tal mn é diagonal, nós vamos escrever simplesmente desta forma, tal de m. E o a ni n nada mais é do que o cosseno diretor ni n. Utilizando estas definições na equação de cima, nós passamos a escrever tal ni de ni desta forma que está aqui. como o m se repete, isso representa um somatório. O somatório m pode ser escrito assim, ou seja, tal de ni ni é igual a este somatório que está aparecendo aqui em termos das tensões principais tal 1, tal 2 e tal 3 e dos respectivos cossenos diretores. Agora, vamos definir a tensão octaédrica. Vamos olhar para esta figura e vamos definir as tensões octaédricas como as tensões que ocorrem em planos cujos vetores normais formam ângulos iguais com os três eixos x1, x2 e x3. então esta linha pontilhada que contém o vetor ni ela é equidistante ao mesmo tempo do eixo x1 do eixo x2 e do eixo x3. Nessas condições nós podemos desenhar oito superfícies que obedecem essa condição. nós temos essas quatro superfícies na parte de cima e nós temos quatro superfícies na parte de baixo formando um octaédrico. Então, nesse caso, por definição, as três componentes ni1, ni2 e 3 são iguais. Como o módulo do vetor ni é 1 isso aqui vale 1 ou seja 3 de 1 ao quadrado é igual a 1 e 1 é igual a 1 sobre a raiz de 3. Da mesma maneira, ni2 e ni3 também são 1 sobre a raiz de 3. Então, esses são os valores das projeções do vetor unitário ni nas direções 1, 2 e 3. Então, voltemos aqui para a tensão. Nós vimos há pouco que a tensão neste plano é dada por esta forma que está aqui ou da forma expandida desta maneira. onde ni1, ni2 e ni3 são os cossenos diretores. O que é cosseno diretor? Então, ni1 é o cosseno do ângulo formado entre a direção do vetor ni e o eixo x1. Ni2 é o cosseno do ângulo formado entre a direção do vetor ni e o eixo x2. Ni3 é o cosseno do ângulo formado formado pelas direções do vetor ni e o eixo x3 e todos eles são iguais a 1 sobre a raiva de 3. Então, a tensão octaédrica que essas tensões estão sendo aplicadas em cada uma das faces desse octaedo de acordo com esta primeira expressão e estes valores para i1 e i2 e i3 ela pode ser escrita desta forma que está aqui. 1 raiz de 3 ao quadrado é 1 terço. Então, fica 1 terço tal 1 mais 1 terço tal 2 mais 1 terço tal 3. Colocando 1 terço em evidência fica escrito desta forma que está aqui. Então, nós observamos que a tensão octaédrica nesta superfície era igual à média das três tensões tal 1 mais tal 2 mais tal 3 dividido por 3. Então, nós dizemos que a tensão octaédrica é a tensão normal média ou também chamamos isto aqui de tensão hidrostática. Bom, esse termo que aparece aqui nada mais é do que o tensor invariante i1. Então, nós podemos escrever também que a tensão octaédrica é igual a 1 terço do tensor invariante i1 que também é invariante a rotação. Vejamos a componente cisaliente. Vamos olhar para esta figura aqui e nós temos aqui uma tensão t qualquer aplicada nesse plano ni. Aqui nós temos a tensão perpendicular a esse plano ni aplicada na direção ni e temos esta tensão tal ni mi aplicada na direção desse vetor unitário mi que é paralelo a este plano a esta face do octaedro. Então, nós podemos dizer utilizando o teor de Pitágoras que esse tensor ao quadrado é igual a soma dos quadrados das suas componentes. Então, isso aqui ao quadrado é igual a soma dos quadrados das suas componentes. Mas, isso ao quadrado eu posso escrever também desta forma que está aqui. Tal ni i vezes tal ni como i se repete como i se repete aqui nós temos uma somatória em i variante de 1 a 3. De fato, o quadrado deste tensor ele nada mais é do que o podo escalado do tensor por ele próprio que é dado por esta forma que está aqui. Bem, então, eu posso escrever que isto aqui ao octaedrica é igual este produto que está aqui. Ou ainda, em analogia com o que acabamos de fazer aqui em cima é igual a soma do quadrado da tensão na direção ni mais o quadrado da tensão na direção mi na direção paralela aqui. Bem, da forma de Cauchy nós sabemos isto aqui. Portanto, se eu multiplicar ti por ti multiplico o lado esquerdo por ele próprio também o lado direito por ele próprio fica esta equação eu posso agora lembrar que este produto é igual ao somatório do quadrado das componentes que está aqui embaixo do lado esquerdo substitua aqui e escrevo desta maneira e trago para cá para o topo deste slide. Como os planos ortogonais são os planos principais ou seja talij é igual talij deltaij e talij é talij deltaij substitua aqui e passamos a ter este resultado e somatório é dado por isto vou tirar os parênteses fica escrito desta forma como aqui tem somatório em j e somatório em i e somatório em k e eu tenho aqui deltaij e deltaij quando i for diferente de j somatório é zero o elemento o termo de somatório é zero então este somatório fica reduzido a este que está aqui tem agora apenas um delta mais uma vez deltaij é 1 quando j é igual a k e zero quando são diferentes então deste somatório em j e em k que aparece aqui todos os termos em que j são é diferente de k são nulos então o somatório se reduz a este a este aqui que eu posso agora escrever como sendo pk ao quadrado vezes nk ao quadrado como o k está se repetindo também tem um somatório em k e o k variar de 1 a 3 então estou escrevendo aqui de forma em extenso esse somatório que está aparecendo em cima de forma compacta muito bem então eu trouxe para cá este resultado lembrando ainda que a tensão octaédrica normal é dada por essa expressão e que n1 é igual a n2 igual a n3 que é igual a 1 sobre n3 vamos substituir essas duas equações na equação de cima e nós vamos obter isto que está aqui a tensão octaédrica paralela ao plano é igual a 1 terço isto aqui menos 1 terço isto aqui ao quadrado então em resumo nós temos que a tensão octaédrica ao quadrado paralela à superfície ou seja a tensão octaédrica de cisalhamento é igual a 1 nono desta expressão que está dentro deste retângulo então nós obtivemos aqui a a componente da tensão normal e agora obtivemos a componente da tensão paralela ao plano de uma das superfícies octaédrica lembrando que i1 é dado por isso o i2 é dado por isso e o j2 é dado por isso que está aqui observe a semelhança entre o j2 e a expressão amarela ao lado direito então a tensão octaédrica ni1 é dado por isso que está aqui ou a tensão octaédrica é igual a raiz dos terços de j2 em resumo a tensão octaédrica perpendicular ao plano é 1 terço de i1 portanto i1 está associado a tensão octaédrica normal ao plano e a tensão octaédrica paralela ao plano ou seja a tensão octaédrica de cisalhamento está associada a esta expressão aqui a esquadrada dos terços de j2 ou seja j2 está associada ao quadrado da tensão octaédrica de cisalhamento como estes tensores i1 i2 j2 são constantes qualquer que seja o sistema de referência isto é são invariantes a uma rotação de eixo as tensões octaédrica também são invariantes a uma rotação de eixos vamos a interpretação física dos invariantes de tensão i1 i2 primeiramente vamos ver a tensão normal média vamos olhar aqui um corpo e neste corpo vamos identificar um volume infinitesimal aqui que está sob tensão e vou ampliar este volume desta forma que está aqui e vou definir o eixo x1 x2 e x3 este elemento de volume tem uma superfície s nesta superfície s vou pegar uma superfície infinitesimal ps o raio desta esfera é r e este vetor em vermelho que é o vetor posição como um ângulo teta com o eixo x3 e aqui nós temos uma tensão t atuando neste plano correspondente a esta área ds e esta tensão t tem uma componente normal à superfície que é tau nini onde este ver personi é normal à superfície ds e tem uma componente tangente à superfície ds nós estamos chamando de tau nini bem então tau nini é a tensão normal atuando na área ds a tau nini barra é a tensão normal média atuando nesta superfície aqui que nós vamos determinar e a tensão normal média normal superfície é dada por esta expressão é o limite quando o s quando esta área vai para zero o limite quando este volume infinitesional vai para zero desta integral em toda a superfície de tau nini ds dividido pela área total observe que tau nini ds nos dá a força normal a superfície ds se nós integramos a força normal à superfície ds e no final acharmos a força total normal à superfície s pegamos essa força e dividimos pelo total da superfície nós vamos achar a média da tensão normal à superfície bem ni depende de ni1 ni2 ni3 ou ni1 é seno de teta seno de fi ni2 seno de teta coseno de fi e ni3 é o coseno de teta agora vamos voltar para esta média que está aqui e vamos utilizar a forma de coxi que é dada para essa expressão que está aqui eu vou observar o seguinte que a componente dessa tensão normal à superfície ou seja o tal ni2 é escrito desta forma é a tensão o produto escalar da tensão vezes o vetor unitário normal à superfície esse produto escalar é dado desta forma onde a repetição do índice i subentende que é uma soma agora usando aqui a forma de coxi eu vou substituir o ti por esta expressão que está à direita de maneira que nós temos agora esta expressão que está aqui muito bem então o tal ni2 é igual isso vezes isso mas o tal ij é dado desta maneira que está aqui o tal ij representa para nós neste caso aqui as tensões principais então ela é zero se i for diferente de j e é tal de i se i for igual a j vamos utilizar esta definição aqui em cima e o tal ni2 passa a ser escrito desta forma que está aqui onde o índice repetido subtende uma soma então nós temos isto aqui como tal ii é definido como tal i escrevo assim agora eu tenho tal i vezes nii ao quadrado esse somatório é representado desta forma como os índices se repetem nós temos um somatório i esse somatório em i nós obtemos fazendo i variar de 1 a 3 então está escrito aqui bem portanto o o tal ni passa a ser escrito desta forma uma vez que ni1 e ni2 e ni3 são escritos da forma que apresentei anteriormente ni1 é escrito desta forma ni2 desta ni3 desta então passamos a ter esta expressão para o tal ni e a área ds esta área ds em coordenadas esféricas é escrita desta maneira que está aqui então agora vamos substituir o tal ni ni e o ds na equação da integral aqui em cima vamos substituir aqui em cima essas duas equações de baixo e nós vamos ter esta integral aqui verdade nós temos uma duas três integrais e podemos resolvê-las separadamente então a primeira integral da 4pi sobre 3 a segunda integral da 4pi sobre 3 também e a terceira integral da 4pi sobre 3 também substituindo estes valores aqui em cima nós vamos ter que esta integral aqui esta integral aqui vai ser igual a s sobre 3 a soma de tal 1 tal 2 e tal 3 onde podemos utilizar o s como sendo 4pi r ao quadrado que é a área desta esfera aqui de raio r então fazendo isso a tensão média que é dada por esta equação que está aqui e como esta integral nós conhecemos é este valor que está aqui e esta área também conhecemos é este valor que está aqui então a tensão média normal à superfície vai ser dada por isto que está aqui 1 terço tal 1 mais tal 2 mais tal 3 ou seja i1 está associado à tensão normal média aplicada na área s essa é a representação do tensor invariante i1 a tensão de isolamento média que é dada o limite quando s é para zero de 1 sub s da integral de todas as tensões tangenciais aplicadas nesta esfera de raio r então pegamos um elemento pequeno de área ds utilizamos agora que este tensor aqui ao quadrado é igual este tensor ao quadrado mais este este tensor ao quadrado tal nini já obtivemos sabemos quanto ele vale e queremos agora calcular o tensor paralelo à superfície ou tangente à superfície bem tal nini ao quadrado é dado por esta expressão ou escrito de outra forma tal nini também pode ser escrito desta maneira usando a forma de Cauchy depois substituímos esta expressão aqui em cima fica escrito desta forma onde tal ij é zero se diferente de j e tal i se igual a j porque estes tal ij estão sendo aplicados nos planos principais de maneira que esta última equação da esquerda fica escrito desta forma que está aqui que é um somatório i substituímos nós vamos ter então que a tensão cisalhante ao quadrado é igual isto aqui menos a tensão normal ao quadrado como n1 n2 n3 são dados desta forma o ds é dado desta maneira nós vamos encontrar que esta integral é escrita assim ou ainda que a tensão média cisalhante é igual a 1 sobre 15 vezes o fator que está dentro do colchete elevado a meio agora podemos escrever este termo que está entre colchetes em função do tensão invariante J2 fazendo isso nós temos que a tensão cisalhante média é igual a esquadrada 2 quintos J2 ou seja J2 está associado a tensão cisalhante como observamos anteriormente no caso aqui é a tensão cisalhante média muito bem então por isso encerramos a terceira parte do tópico 2 tensão do curso teoria da elasticidade por isso tópico Amém.